salve galerinha do youtube vamos continuar aqui com o bex está programando aqui jogos para mega drive e a gente vai fazer um joguinho diferente vamos fazer um joguinho estilo tetris né bom vou fazer o painelzinho dele aqui vou desenhar no pai de pessoal pode caprichar em casa só sabe que eu não sei desenhar bem é só fazer um painelzinho básico aqui quem é bom ele vai ficar assim né eu terminar eu vou gerar o gráfico dele aqui utilizando imagensis a gente vai pegar aqui o endereço da nossa imagem beleza 320 224 quantitizar aqui já é joia gerou 317 tiles para poder salvar eu tenho que criar uma pastinha né fazer uma pastinha no projeto chamar de mega tetris vou salvar aqui como binário como a gente sempre faz são os tiles do fundo né já é bem grande então tem que ter como binário fazer a mesma coisa aqui para paleta das cores plt fundo e fazer o mesmo também para o nosso mapa vai organizar as imagens mp fundo belezinha tudo que a gente salva aí dentro da nossa pastinha eu vou pegar a imagem dos blocos né a gente montar nossas peças são sprites de 8 por 8 pegar a imagem toda aqui quantitizar ela e exportar aí os dados plt bloco e fazer tudo como padrão e fazer a mesma coisa paletas das cores né plt bloco também plt bloco plt bloco belezinha já é joia bom agora a gente tem os sites vamos mostrar como tá aqui né com cinco arquivos vamos abrir o base e achor de aqui a gente vai inicializar pegando o endereço dos nossos arquivos plt blocos ok salvar tudo na mesma pasta então só coloco o nome tl bloco data file bloco bin vírgula bin a mesma coisa para o fundo tile fundo data file tl fundo ponto bem vírgula bin e assim eu faço com todos os itens né e a paleta do fundo a paleta do bloco o mapa do fundo ok aqui é vírgula né já é joia bom tem que salvar para poder testar vou salvar na mesma pasta então ver aqui vou chamar de mega tetris e fazer um testezinho simples ok só para ver se não deu nenhum erro já é joia vamos criar uma lei para fazer a leitura do bloco né para desenhar o bloco então a gente faz como sempre né vamos pegar a paleta das cores plt bloco a posição um zero aqui aí d a gente que escolhe qual id que eu coloco vou colocar zero mesmo embaixo vou utilizar o local para poder estar lendo os tais do nosso bloco são sete sprites e a posição de memória é nosso main que eu criar aqui main igual a 156 belezinha vou precisar de uma variável para poder identificar o nosso objeto vou colocar aqui como global que eu vou utilizar ela dentro de funções ok então global aqui embaixo vou gerar o nosso sprite né como teste vai ser o primeiro e igual a dd sprite vai ser de um por um né oito por oito apenas um sprite utilizar o próprio sprite coloco o nome do nosso objeto a posição de memória que é apenas main né é o primeiro e a paleta das cores a gente escolheu ali zero então tem que ser zero finaliza aqui com return e aqui em cima a gente precisa chamar essa função né chamar esse essa label eu vou colocar o gosub draw bloco para manter ele visível utilizar o nosso while né vai segurar o nosso programa coloco ele ativado com o número 1 e o move sprite aqui para poder movimentar ele o nome do sprite a posição da screen né scr que a gente deixa eu criar aqui scr é igual a 128 onde começa a desenhar a mesma coisa para a posição y aqui embaixo nós vamos finalizar o nosso laço while vamos colocar no slip de dois segundinhos para testar e vamos fazer um teste aí belezinha tem o nosso bloquinho nosso primeiro sprite funcionando bom eu vou mostrar aqui como é que eu vou fazer para poder posicionar ele bom vou criar o bloco primeiro bloco né que eu já fiz ali vou daí de zero para ele vai ser o primeiro a posição x dele vai ser zero posição y dele vai ser zero ok meu próximo bloquinho eu quero colocar ele à direita então eu vou passar o x vou colocar um pro valor do x deixa eu marcar aqui número 1 x igual a 1 e o y continua na mesma linha continua em zero estão na mesma linha né vou fazer a mesma coisa aqui para o próximo bloco quero colocar aqui embaixo por exemplo né vou fazer uma das peças do tetris todas as peças dele são feitas de quatro blocos por isso que chama tetris e a posição x dele é a mesma é zero ele tá na mesma linha e a posição y é um porque ele desceu ou seja ele ganhou um para baixo né ok para finalizar aqui a última peça eu vou colocar aqui nesse cantinho aí d3 então a posição x é um ele tá pra lá e a posição y é um também ele tá pra baixo já é joia a gente vai fazer assim para posicionar todas as peças do nosso jogo ok deixa eu fazer um outro exemplo aqui eu vou fazer o j então a minha primeira posição 0 0 segunda posição 0 1 porque vai estar o x é 0 e o 1 e o y é 1 tá indo pra baixo a próxima a mesma coisa né x é 0 o y é 2 e tá dois blocos pra baixo e para finalizar a quarta peça eu vou colocar o x em menos 1 ou seja ele vai vir para a esquerda a posição y é a mesma é a 2 né deixa eu nomear aqui para ficar mais legal é joia fazendo assim a gente vai montar todas as peças do nosso joguinho bom mas primeiro eu vou criar identificações para os nossos personagens são 4 peças cada uma ok então eu vou vir aqui no draw block vou aumentar aqui para 4 também né tenho que gerar um laço for para poder estar fazendo 1 por 1 enquanto o y for menor que 3 então vai ser 0, 1, 2 e 3 são 4 né são 4 peças porque o 0 também conta aqui eu vou fazer o mesmo para o próprio sprite finaliza com o next e se eu colocar a posição de memória vai ser sempre a mesma peça vamos fazer assim só para testar para poder exibir eu tenho que usar um laço for também né são 4 peças agora eu tenho que contar aqui eu coloco o i a mesma coisa e se eu adicionar 8 ele vai um sprite para frente então eu vou colocar o i vezes 8 então toda vez que ele contar ele vai estar empurrando as peças para frente gerando assim as 4 peças para a gente ok há um detalhe se eu não colocar entre parênteses o basic aqui não aceita a multiplicação bom o pessoal ver isso né é a sintaxe dele a gente tem que aceitar agora funciona belezinha bom agora eu vou criar posições x e y para o nosso personagem né vai ser de tipo global também vai ser tudo de tipo global são 4 peças 4 posições e como a gente tem 7 cores cada peça é uma cor eu vou criar mais 7 identificações para cada uma das cores né cada um dos formatos da nossa peça então vai ser 4 por 7 e a posição x e y como são duas posições x e y vai ser de 4 por 2 cada uma das peças vai ter um x e um y então a gente vai ter que multiplicar ok bom agora eu vou criar um last for para a gente arrumar tudo isso aqui dentro da criação do nosso bloco o i vai ser até 7 o j aqui vai ser até 3 aqui eu coloco o p j vírgula i né que é 4 por 7 aqui é 6 né porque o 0 também conta fazer a mesma coisa para o próprio sprite e para poder eu estar pegando as cores para frente eu vou estar adicionando o i né ele não vai estar contando até 7 então assim ele vai estar pulando para o próximo sprite para o próximo e assim por diante nossa função drawBlock está pronta aqui eu tenho que pegar uma das peças não posso colocar um j aqui né tenho que escolher apenas uma então eu vou criar uma outra variável vou chamar de forma tipo inteira global também e vou inicializar ela com 0 ok vai ser a nossa primeira peça peça 0 então eu coloco aqui a forma é uma das 7 ali né eu já vou gerar a minha primeira peça 0 deixa eu colocar mais um next aqui no nosso for e vamos fazer um teste belezinha gerou o nosso conjunto de peças né nosso primeiro conjunto de peças se eu colocar o número 1 ele vai para o próximo sprite se eu colocar o número 2 ele vai para o próximo 3 aqui para o próximo e assim por diante beleza até os 6 ali são 7 sprites o 0 também conta uma caninha bom agora a gente tem todos os sprites a gente só precisa reposicionar eles né mas vamos fazer aqui o nosso fundo desenhei lá eu criei mas ainda não fiz ele então eu vou colocar aqui já o fundo vai ser o nome da nossa label vamos pegar a paleta das cores né palete fundo agora é o número 1 que a 0 já está sendo usada embaixo eu vou pegar os tiles com load tile eu esqueci de pegar o número de sprites né vou ter que gerar de novo não tem problema belezinha deu 307 sprites agora deixa eu colocar o mapa que fica mais fácil 40 por 28 307 sprites 307 vírgula a memória só que eu tenho que adicionar o meu personagem são 7 sprites ali que já estão reservados para eles ok bom aqui a gente vai gerar com o laço for né vai estar contando até o número de tiles ali nossa matriz 28 por 39 o 0 também conta né então é 29 por 40 ele vai estar lendo os dados com red int vai passar para a nossa variável data e a nossa variável data vai estar sendo a id dos tiles né tem que adicionar a paleta das cores a cor é o número 1 tem que colocar a posição de memória também né que é a memória mais 7 que é o tamanho dos sprites j e ui belezinha finaliza aqui os dois next e finaliza a instrução com return a gente precisa chamar ela também né para poder exibir nossa imagem gosub draw fundo eu misturei em inglês com português de novo belezinha bom ainda tem que fazer uma coisa aqui né eu tenho que fazer o reload vai apontar para o mapa né mapa fundo belezinha vamos testar para ver joia joia está aí o nosso painel e está aí os nossos objetos ok pessoal capricha em casa faz um desenho mais legal a gente vai continuar com esse aí espero que o pessoal tenha gostado a gente vai continuar essa primeira parte fizemos bastante coisa né mas dá tempo para o pessoal pôr em prática aí valeu galera não esqueça de dar um like quem não é inscrito se inscreva no canal ah não esqueça de compartilhar nas redes sociais aí para a gente fazer o nosso canal crescer até a próxima e aí 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 e aí